O idoso morre atropelado na cidade de Foz do Iguaçu, ele atravessava a rodovia quando foi atingido por uma moto. Deixa eu acionar aqui a nossa equipe, Fidel Alvarenga tem os detalhes pra gente de como isso aconteceu. Fidel, e a gente não pode levar esse tipo de coisa como estatística, nós estamos falando de vidas de seres humanos que são perdidas em atropelamentos por aí, os números são absurdos. Como é que foi esse? Me conta, bom dia, seja bem-vindo. Oi, Riva, muito bom dia, bom dia a todos. Esse atropelamento, Riva, aconteceu bem na entrada da cidade de Foz do Iguaçu, na BR-277, bem na região do bairro Três Lagoas. Ali é uma pista dupla, uma pista bem longa pra se atravessar e naquela região ali não tem a passarela. Esse idoso, um senhor de 69 anos, estava cruzando a rodovia à noite, quando foi atingido então por uma motocicleta de alta cilindrada. As imagens que nós estamos vendo aí é dos socorristas atendendo o motociclista, que teve várias fraturas. O idoso, infelizmente, morreu antes da chegada dos socorristas. O motociclista então foi levado em estado grave até o hospital municipal aqui de Foz do Iguaçu, onde permanece internado. Só pra gente entender esse trecho ali, Riva, entre o bairro Três Lagoas, que é praticamente a área urbana já do município de Foz do Iguaçu, chegando pela rodovia 277, até o viaduto, praticamente na entrada da cidade, tem aproximadamente 4 quilômetros e apenas uma passarela, Riva. É, uma passarela pra tanto espaço assim não dá, gente. Dois paranaenses são mortos, atropelados todo dia. Todo dia é um número absurdo, é um número que você pode colocar quase 800 pessoas num ano morrendo atropelado. O que é isso? É demais, é demais, é demais, é demais. Às vezes, dependendo do ano, esse número chega a três por dia. Um é aqui na capital, os outros dois pelo interior. Dá, né? São números de guerra, são números absurdos. Pelo amor de Deus, gente. Você tem que cumprir. É aquilo que eu falo. O poder público cria a regra, certo? E quem não cumpre a regra? Ele mesmo, quem cria. Dentro de cidades, a cada 1,2 km no máximo, lei federal, você tem que ter uma passarela quando você tem rodovias cortando a cidade. Eu te pergunto, na tua cidade, o estado do Paraná foi criado em volta de trilho de trem e as rodovias foram criadas paralelas aos trilhos de trem que cortaram o estado. Tem, a cada 1,2 km, uma passarela aí na tua cidade? Não tem. Não tem. Vai dar isso aí. Obrigado, viu, Fidel Varenga.